Oi pessoal, aqui é o professor Thiago Tamer falando, professor TTT, sou professor de robótica e também formador de professores. Nesse curso de oito aulas eu quero te ensinar a como fazer os seus próprios manuais de montagem da Lego e também criar modelos de forma virtual. Existem várias formas de fazer isso, eu vou começar do mais simples, o que eu acho mais amigável e também que é o que eu mais uso, que é o software chamado Studio. O Studio não era da Lego, ele foi desenvolvido pela equipe da Bricklink lá por meados de 2016, entre 2016 e 2017 ele foi lançado e no começo desse ano, se eu não me engano, no começo de 2020, a Lego anunciou que havia comprado a Bricklink e, bom, agora eu não me lembro se foi no começo desse ano ou no final do ano passado, mas faz pouco tempo que ele foi adquirido e agora ele é um produto oficial da própria Lego. Bom, vamos começar? Vamos mostrar pra vocês primeiro aonde fazer o download desse software que é no site da Bricklink. Já aproveito pra falar que a Bricklink ela é como se fosse um mercado livre, um Ebay de peças da Lego. É excelente pra comprar peças avulsas, um motor, uma roda ou alguma pecinha específica que perdeu, você acha nesse site é um preço bastante justo. Ainda assim eu prefiro pessoalmente, particularmente, comprar os sets de reposição, mas algumas coisas muito específicas, por exemplo, um pacote de 500 pinos pretos, porque eu acho que preciso, compra nesse site. Bom, então eu vou acreditar que você vai pausar o vídeo e instalou o programa e a gente então vai olhar essa tela do estúdio em branco com a paleta Master selecionada. Ao longo das aulas eu vou mostrando o que cada um desses botões faz, mas eu acho que a princípio eu quero começar pela paleta, vamos começar devagarzinho, né? Aqui na paleta, na Master, eu tenho todas as peças catalogadas da Lego no catálogo do L-Draw. E eu vou falar sobre o L-Draw depois também, só é importante a gente saber de antemão que é um catálogo feito por pessoas normais, não é da própria Lego. São fãs que criam as próprias peças e disponibilizam aqui, inclusive, por exemplo, um motor do EV3 ou um motor do Lego Boost. Então elas estão todas aqui soltas, né? E não seria viável a gente fazer uma montagem utilizando essa paleta. Seria muito mais adequado a gente fazer um filtro. E eu vou escolher o filtro, vou escolher o filtro não, vou escolher o material Máquina Simples, que ele tem um código 9689. Eu abri o site da Lego pra vocês verem que é fácil de achar esse número, né? Esse código. E ele também tem vários lugares no próprio material, por exemplo, na caixa. Aqui no cantinho tá escrito o número dele, na lateral tá escrito, no encarte tá escrito esse número. Então em vários momentos ele aparece. Bom, copio esse número, eu decoro, 9689. E lá dentro do estúdio, eu vou clicar aqui em configurações. Então eu clico aqui na setinha que tá do lado do master e clico em config. E daí eu vou selecionar um choose a way to add new palette. Escolha uma forma de adicionar uma nova paleta. E eu vou selecionar importar um set oficial da Lego. Aí ele vai me pedir aqui pelo número. O número é o 9689. Ele vai procurar na internet. E ele me dá duas opções de importar. Que ele importou esse mesmo que eu quero, né? Esse material. Na cena ou como uma paleta. Na cena ele vai espalhar todas as peças aqui na área de trabalho. Pode ser que você queira fazer isso. Não é o nosso caso. A gente vai colocar com uma paleta. E eu vou importar. Ele deu dois erros. Ele só me apresentou esses dois erros, né? A gente vai ver depois que tá faltando outras coisas aqui também. Mas enfim. Ele não achou o torso do minifigure. Que é o peito do bonequinho. E ele também não achou a cabeça. Não tem problema. A gente vai conseguir fazer o manual assim mesmo. Ele também... Você vai ver aqui do lado. Confere as pecinhas que estão aqui. Você vai ver que além das peças do bonequinho que tá faltando. A roda também não veio com borrachinha. A gente vai fazer isso. Talvez nesse vídeo. Nos próximos. Não sei. Mas a gente vai adicionar essa paleta aqui. Eu acho que eu já vou fazer agora. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar pro Master. E vou procurar por Belt. Por que eu coloquei o nome em inglês? Porque ele é um site americano. E o catálogo das peças tá todo escrito em inglês. Eu já sabia que o nome dessa borracha aqui era Belt. É a borracha da rodinha. E eu vou clicar com o botão direito do mouse. Adicionar na paleta. Adicionar na paleta. Máquina simples. Volto lá na minha paleta. Eu vou me propor a fazer uma montagem que eu proponho nos treinamentos de professores. Que é o carrinho de rolimão. Enquanto isso, você pode reproduzir essa montagem. Agora, enquanto assiste o vídeo. Ou você pode deixar pra depois. Note que aqui estava escrito quatro vezes. Ou seja, tinha quatro peças. E à medida que eu vou selecionando e trazendo pra cá, pra minha área de trabalho. Vai diminuindo da quantidade de peças que restam na paleta. Isso é muito importante pra gente. Pra que a gente não faça uma montagem impossível de fazer na caixa. Outra dica interessante é como rotacionar as peças pra encaixar. Com a peça selecionada. Então eu cliquei com o botão esquerdo do mouse aqui no canto. Trouxe pra cá. Não estou segurando nada. Ela está presa na mãozinha do mouse. Eu vou clicar com as setas do teclado. Pra fazer a peça rotacionada. Eu posso fazê-la rotacionar pra um lado e pro outro. Pra cima e pra baixo. Virar de cabeça pra baixo. E tem um segredo. Tem um macete que a gente acaba pegando com o tempo de uso. Eu não vou me aventurar a tentar ensinar pra vocês. Porque realmente só dá pra se acostumar com o tempo. Mas de antemão eu já aviso. Tem a ver com o ângulo que você está vendo a imagem. Como funciona esse rotacionar da setinha do teclado. Eu fiz uma coisa que não expliquei como. Fiz essa pecinha sumir. É só clicar com o botão direito do mouse. Pra desistir da seleção. Bom, então aqui eu já tenho o chassi do meu carrinho. E agora eu vou adicionar também os conectores amarelos. Porque eu acho que é um jeito legal de montar. Clico com a setinha do teclado. Clico aqui. Vejo que a peça ainda está na minha mão. E à medida que eu vou deixando as peças aqui. Vai desaparecendo aqui da paleta. Então agora resta um set. Clico com o botão direito do mouse. Clico e arrasto pra ele girar a tela. Cliquei na setinha do teclado pra rotacionar a peça. Botão esquerdo do mouse. Mais uma vez o botão esquerdo do mouse. E agora o botão direito pra deselecionar a pecinha. Legal, olha só. Ele me mostra aqui que tem ainda seis conectores pra usar. Isso é muito importante. Eu dei o zoom utilizando a bolinha do teclado. E agora eu vou colocar as rodas. O estúdio, ele tem um problema sabido que os desenvolvedores estão arrumando com o tempo. Inclusive acabaram de lançar uma atualização pra poder melhorar a questão das partes móveis, as partes flexíveis dele. Mas a gente sabe que ele tem esse problema porque, por exemplo, essa borrachinha não encaixa direito. Olha só. Ela não trava como as outras peças que encaixam legal. E às vezes ela trava num lugar que ela não deveria. Então olha só como ela ficou. Não ficou legal, né? Eu vou pintar de preto. Que é pra você que tá assistindo. Lembrar que essa é a borrachinha preta da roda. Então na dúvida é melhor não colocar. Tá? Existem outras formas de trabalhar com as partes móveis. A gente já pode, inclusive, fazer a nossa própria paleta e já deixar pronto. Eu vou mostrar nos próximos vídeos. Mas só pra que esse daqui, como é o primeiro, não ficar muito complexo, eu não vou entrar nessa parte por enquanto. Clico e arrasto aqui pra selecionar melhor. Pra ficar melhor encaixado. Esse daqui também. Clico e arrasto pra dentro. Ótimo. Maravilha. Meu carrinho tá pegando corpo, né? Agora eu acho que eu vou adicionar mais duas peças brancas. Só pra ficar um pouquinho, mas mais três. Legal. Ficou com uma carinha um pouquinho, melhor de carrinho. Vou colocar o contrapeso. Aqui, legal. E agora vem a parte complicada que é colocar o bonequinho. Aqui na paleta tem as perninhas dele, mas ele mesmo falou que não tinha o torso. Como que eu vou achar o torso, então? Eu volto na paleta Master. Que é todo o catálogo de peças da Lego. Procuro com a palavra Torso. E daí ele vai me mostrar aqui, olha só. São os peitos dos bonequinhos. Clico na setinha do mouse. E encaixo aqui. Seria legal que ele já ficasse lá, né? Então, botão direito do mouse. Adicionar na paleta. Seleciono a paleta 9689. Vou voltar lá na minha paleta. Tiro a busca daqui. Deixa eu limpar. Cliquei no X. E ele não vai aparecer aqui. Ué, o que aconteceu? É que ele já está aqui, né? Olha só. Vou deletar. Daí ele vem para cá. Aqui a gente não precisa salvar nada na nossa paleta, tá? A gente já fez modificações e ele já salvou a paleta. Ok? Ah, também não adicionou a cabeça do bonequinho. Vamos fazer isso. Vamos voltar lá no Master. E procurar por Head. Existem as peças sem colorir. E se eu procurar bem aqui, vai aparecer até as cabeças com olhinhos. Mas como eu estou sem tempo, eu vou pegar... Essa aqui não está encaixando. Esta daqui. E vou apenas pintar de amarelo. Beleza? Aproveitar e adicionar dentro da nossa paleta. Vou limpar o filtro e voltar para a paleta 9689. Beleza, o meu bonequinho está aqui. Eu queria fazer, nesse vídeo, já fazer o nosso bonequinho ficar sentado. Então, já aproveito e mostro como que a gente edita o boneco. Então, eu vou tirar ele daqui só para ficar um pouco mais fácil de ver. Vejam que ele está tentando encaixar em locais que não deveria. Como que eu resolvo isso? Dou zoom, rotaciono a tela, até eu achar um local que seja mais fácil de trabalhar. E ele encaixa mais fácil, mas ele não está me ajudando. Vamos fazer o seguinte. Eu volto para cá. Volto para cá. E eu vou transformar esse boneco em um objeto inteiro. Então, eu clico. Seleciono Shift. Não. Seleciono Ctrl. Perdão. Então, eu estou com o Ctrl selecionado apertado no meu teclado. E estou clicando com o mouse. Daí, eu selecionei as três partes aqui. Perna, torso e cabeça. Agora, eu vou clicar com o botão direito do mouse. E submodel, create. Então, eu vou criar um submodelo. Esse submodelo eu vou chamar de bonequinho. Legal. Isso vai ser bastante útil na hora de criar o manual, tá? Mas eu quero editar o bonequinho. Então, eu dei dois cliques nele. Ele vai deixar todas as outras peças com esse desenho. E daí, ele me permite editar esse submodelo. E eu quero fazer o seguinte. Olha só. Aqui, eu vou dar um zoom para ficar mais visível. Aqui nessa peça, eu tenho três opções. Olha só. Eu tenho a opção de... Opa, me perdi. Beleza, voltei. Hips and legs. Eu tenho a opção de rotacionar ela assim. Olha só que legal. De um lado para o outro. Não é o caso. Eu tenho a opção de rotacionar assim. Isso também dá para a gente rotacionar com o próprio teclado. E assim. Olha só que legal. Então, eu posso mudar o encaixe. Mas eu queria mudar, principalmente, a... Nossa, ele está me pedindo para editar o... Está me dando a opção de editar o encaixe dela. Eu não quero editar toda a peça. Quero editar apenas... Quero editar apenas... O encaixe da perninha. Aqui. Assim. Foi. Na dificuldade, foi. Eu queria apenas deixar ele sentado. Então, agora eu volto a editar a peça inteira. E rotaciono ela. Legal. E daí, então, eu vou colocar o torso sentado em cima dela. Volto para o torso. Não vai selecionar não, meu filho. Deixou sair dessa visão. E voltar para a visão normal. Retornar para o modelo principal aqui embaixo. Vem para cá a perninha. Eu vou fazer um submodel release. Ou seja, eu vou soltar o submodelo. Trago o torso de volta. Trago a cabeça para cá. E daí, então, o nosso bonequinho ficou sentado. Só que ainda assim é melhor a gente deixar ele todo selecionado. E criar um submodelo. Beleza. Por que isso? Na hora de montar as instruções de montagem. É interessante que ele já seja um submodelo. Porque não vale a pena a gente falar na nossa instrução. Para encaixar a cabeça, encaixar o torso, encaixar as perninhas. Ok. Eu vou dar como finalizado o meu carrinho. Não quero mais editar. Talvez só colocar o bonequinho para o lado. Beleza. E eu vou agora criar as instruções. Interessante, antes de entrar nas instruções, salvar este modelo. Então, save as, salvar como. Vou colocar na área de trabalho como bonequinho. Pode ser. Legal. E daí eu clico lá em instruções. No modo de instruções, a gente tem duas visões. O step editor, ou seja, edição de passos. E o page design. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre o page design. Porque ele tem muita coisa para a gente ver. Mas eu vou me ater hoje no step editor. E a dica é o seguinte. Aqui ele criou para mim só duas etapas. Que é, passo o carrinho, encaixa o boneco. Mas tem muito mais etapas, né? Como que a gente pode fazer para ir mais rápido, criar essas etapas? Eu posso clicar com o botão direito. E move to new step before, new step after, step before. O que isso aqui significa? Criar um novo passo antes, criar um novo passo depois. Eu acho que esse daqui é o grande segredo, tá? Então, novo passo antes. Aqui também, olha. Rodinhas. Estou clicando no control. Toda vez eu troco um shift. Novo passo anterior. Então, eu estou desconstruindo aqui o carrinho. E desconstruindo e criando o passo a passo. No page design, a gente vai ver que eu estou fazendo o contrário. Não deveria estar fazendo assim. Olha só, que doido. Primeiro passo, contrapeso. Segundo passo, as rodas. E aqui, enfim, as pecinhas brancas. Então, já que eu errei, eu vou deleto, 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 deleto. Então, eu deveria estar fazendo novo passo depois. New step after. New step after. Todas as rodas juntas. Então, selecionei todas as rodas. Opa, cliquei fora sem querer. Estou segurando o control. Botão direito do mouse. Novo passo depois. Todas as pecinhas brancas. Aliás, eu acho que eu vou deixar só uma. Que daí vai ficar mais entendido. Essa é a parte do... De criar o manual. Que só quem... Quem está em sala de aula sabe o quanto as crianças sofrem. Com os manuais que não são bem claros. Bom, eu acho que essa aqui vai ser a minha primeira etapa. No page design, agora eu posso verificar que... Olha só que legal. As etapas, elas estão numa sequência razoável. Então, a primeira etapa. Pega uma dessa, duas dessa. Coloca quatro dessa daqui. Talvez as crianças se confundam de não ver essa daqui. Mas a gente vai ver isso depois em outros vídeos. Como arrumar isso. Aí ele fala para a gente criar o submodelo. E encaixar o submodelo aqui. Eu posso deletar essa página? Não. Não posso. Isso também é uma das limitações do estúdio. Ele é um tantinho limitado na hora de criar os manuais. Mas essa limitação, ela vem com outras coisas boas, que é essa facilidade de criar tudo. E daí, então, eu vou clicar aqui em exportar. Eu quero exportar no formato PDF todas as páginas, duas vezes. E lancei ele para... Não lembro onde. Para a área de trabalho, talvez. Não sei. Deixa ele terminar de salvar. Para eu conferir. Ah, tá. Ele mandou para uma pasta de uma aula que eu estava criando. Vamos mandar para a área de trabalho. Salvar. E daí sim exportar de novo. Eu poderia ter a... Ir lá naquela pasta e abrir, né? Mas tudo bem. Vamos ver como que ficou o PDF. Eu tenho que capturar a imagem da tela. Cadê você, imagem da tela? Opa, aqui. Então, olha só que legal que ficou. O nosso PDF com as etapas, página 1, 2, 3, 4, 5, 7 etapas, eu criei meu manual. No próximo vídeo, eu quero ensinar vocês a fazer esse manual ainda melhor, estilizado e com várias outras dicas. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.